E aí galera, mais um videozinho aqui do Gui da Bike O videozinho hoje vai ser sobre um bagunzinho que eu tô querendo fazer já faz um tempo O nome do negócio é O que você prefere? É um video que todo mundo tá fazendo, eu achei bem da hora Como que funciona o jogo? Ele vai te dar duas opções, você escolhe uma ou a outra Você prefere ser, um exemplo, ser rico mais feio ou feio mais pobre Tem que escolher um dos dois É um negócio que tem cada pergunta muito doido Então vamos né A primeira é controlar o fogo Ou controlar a água Cara, eu acho que controlar a água é melhor que o fogo Tá ligado? Porque tipo, pô, é vital pra ver, claro, o fogo também é Mas água melhor Essa que também é bem legal É continuar vivendo o resto da sua vida no seu país Ou mudar e viver o resto da vida na Noruega Eu acho que seria legal ir pra outro país, então na Noruega Essa aqui é foda É conseguir matar o Chuck Norris ou conseguir matar o Goku Cara, eu acho que o Chuck Norris ele é mais foda Então eu preferiria matar o Chuck Norris E ó, a propaganda Possuir um computador de última geração Ou possuir um notebook de última geração Cara, um computador Porque mesa é mais potente Então é um computador Acabar com o Facebook ou acabar com o Twitter Cara, eu não mexo no Twitter, então eu vou acabar com ele Ser eternamente mudo ou ter que computar uma das suas mãos Cara, eu prefiro computar uma das mãos Porque mudo, sabe, é muita É bem mais dificuldade do que você perder uma mão Essa é pra todo mundo Ser filho da Dilma ou arrancar um dedo de cada mão e pé Nossa, 50 a 50 Essa vai ser bem doída Colocar uma agulha na cabeça do seu órgão genital Ou colocar uma agulha no seu olho Hum, nem existe Imagina entrando lá dentro do olho Meu Deus, não olha o olho Ganhar um bilhão de dólares Ou encontrar a cura do câncer É, a cura do câncer eu acho muito importante Porque ver se eu quisesse ganhar dinheiro por isso Poderia vender a cura do câncer por 10 reais Por cada, por cada medicamento É isso sim, por salvar muito Ser dono da Google ou ser dono da Apple Eu prefiro da Google porque, sei lá Ser um tubarão ou ser um golfinho Cara, eu sou muito fascinado por um tubarão Então, tubarão E esse foi o videozinho de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram de um, é, nesse vídeo que eu tô fazendo Que é mais ou menos pra descontrair isso Como é que ele comentário? O próximo vídeo eu quero fazer, é, perguntas e respostas Vocês vão mandar umas respostas pra mim E eu vou responder, beleza? E um salvo especial pro Guilherme Ravaron Ele está fazendo o meu banner do meu canal E vai me ajudar em algumas edições Que eu quero fazer pro canal E pra quem conhece o editor aí melhor Que possa me indicar, é, eu agradeço muito Já sabe, se gostou, deixa o seu like E um comentário bem rápido do último vídeo Eu e o meu irmão, a gente fez uns salves É, não deu pra mandar pra, pra todo mundo Porque foi mil comentários Mais de mil comentários E mandar pra todo mundo seria um vídeo mais de meia hora Então seria muito enjoativo Eu peguei os comentários aleatoriamente Eu não, não peguei porque eu conheço aquilo Aleatoriamente E eu quero mandar um salve pra quem não foi escolhido E eu quero mandar um salve pra quem não foi escolhido